Foram mais cinco anos acompanhando o Jogando RPG e você não teve nenhum personagem na ferradura até agora, né? Mas está prestes a mudar, porque a gente vai incluir uma participação muito maneira, um personagem agora no lore da ferradura, que a gente já conversou por fora aqui, né? Mas com certeza ele vai ser uma peça importante do que está por vir na sessão principal da Lúcia Venda. Dito tudo isso, está preparado? Vamos nessa. Bora então. Antes da gente conversar, eu queria saber um pouco mais sobre o seu personagem. Apresenta ele pra mim. Beleza. Meu personagem é o monge Hawk. Ele é um monge muito bondoso, ele sempre pensa mais nos outros do que ele e ele respeita muito a fé dele também, né? Ele não chega a ser inocente, mas ele está sempre com o coração aberto pra todas as pessoas que vierem, né? Você é um monge iniciante da Vila Urite. A Vila Urite é uma vila bem pequenininha, mas ela é conhecida pelo monastério dela de monges muito generosos, muito cuidadosos, que vagam ao redor da região toda. Eles costumam peregrinar e ir pra outras cidades, fazer pequenos atos de ação, ensinar pessoas, são mentores, professores, né? Ajudam às vezes até mesmo colocar a mão na massa, corriguendo a parede e tal, fazendo bastante trabalho braçal. E você já fez várias dessas peregrinações pra região ao redor, assim, o que simboliza também que você já está no seu nível 5, tá? Mas, neste momento, você está na Vila, tutorando em especial duas crianças que você sabe que elas costumam ser arteiras, tá? Em especial, Gidrar, tá? Na verdade, Gidrar, ele é um comilão, tá? Ele está sempre esponjado e ele é mais o braço direito da arteira de verdade. A arteira de verdade é a Fiosa. A Fiosa, ela é, cara, é tapavirada, sacou? Ela é mais fortinha que os meninos da idade dela. Ela está sempre correndo pra cima e pra baixo, escalando coisas que não deveria estar escalando, sacou? Azedando o leite das pessoas e tal, tocando terror. E aí você foi convocado pra cuidar dessas duas pestes aí que estavam querendo explorar uma das florestas do bosque que tem perto da vila. Você está no bosque e você pode decidir o que você quer tentar explorar com essas crianças. Eu sou da filosofia que criança muito agitada, você tem que cansar ela pra dormir tranquila, entendeu? Pra não encher muito o saco, né? Então, como o Raul, que é um cara muito paciente, ele vai virar pras crianças e vai oferecer pra elas ensinar um pouquinho, talvez, das artes marciais. Que são ensinadas numa série de coisas básicas, ele não vai ensinar a criança a dar porrada na outra, claro, né? Mas ensinar um pouco ali, talvez, uns movimentos, talvez, tipo um Tai Chi Chuan, sabe? Uma coisa que vai cansar a criança, mas vai tentar dar um pouco de serenidade pra ela através da atividade física. Tá. Então você chega numa pareira, fica perto, inclusive, de um riacho, então vê um barulhinho de água bem gostosinho, sabe? Tem uma graminha mais gostosinha que você consegue usar pra treinar as crianças. E aí, chegando lá, Gedrá já solta. Tio Raul, aqui tem alguma coisa pra comer aí? Olha, Gedrá, você acabou de almoçar, cara, você já tá com fome de novo? Mas, é, o segundo almoço, de preferência doce, ele tem alguma coisa? Eu vou dar aquela respirada assim, né? Vou pegar uma maçã ali e jogar pra ele e falar, vai comendo isso aí enquanto a gente tá chegando ali na clareira, mas se controla um pouco, cara. A gula é um dos pecados capitais, cara. Você tem que... Tentar ali porque está atenção. E aí você percebe, hein, que a Fiosa não tá por perto. Ela não tá aqui. Enquanto eu tava conversando com ela, você tava conversando com ela assim, viu? Esqueceram de mim. Gedrá? Gedrá? Ah? Cadê a Fiosa? Ué? Você que é o mestre aqui, tem que cuidar da gente, né? Tem que olhar e bota o ué. Ai, ai. Vamos mandar embora do monastério da incerteza. No dia seguinte, vocês partem em viagem pra ir na direção que o V indicou. E vocês caminham muito perto do que ele indicou também, que eram 12 horas. E não foi tão difícil desviar. A estrutura deste inferno aí, ela é muito vertical. Em termos de canyons e morros. Tudo meio cinzento, como se fosse cinza de... Do lado de fora, ao ar livre, né? É muito cinza e poeira. E quando vocês entram em cavernas, vira aquela mesma textura que vocês estavam dentro da caverna. Pus, dentes, garras, coisas pingando. Fica meio que fazendo essa dicotomia. Mas o que ajuda vocês a não precisarem encarar inimigos. É muito fácil ver eles a longe, porque no aberto não tem nada. E no fechado vocês vão esgueirando, sem encontrar ninguém. E vocês chegam em frente ao palácio da La Bella. Ele é uma estrutura muito física, construída. Então, tipo assim, muros de pedra mesmo, bonito, sabe? Na verdade, extremamente pedra lisa, bem requintada, trabalhada. Muitos detalhes em ouro. Uma coisa muito requintada, sabe? Aí um muro externo dele. E aí dentro do palácio vocês conseguem ver pelo menos uns cinco andares de camada, de construção. Tem alguém, tem alguma, algum, sei lá, corteiro, guarda? Tem guardas na entrada. São dois demônios bem perigosos. Eles, tipo assim, corpulentos e com várias carapaças, né? E ao observar de longe assim, o mão de perna fala, soja de negros e desceu o cacete. Calma, calma, calma. Vamos fazer um estudo do inimigo primeiro. Vocês e essas coisas aí. Valiação do inimigo. Eu queria saber se dá pra ver em volta, tipo, terreno. Se tem pessoas em volta. Algo existe fora desse palácio? É, você olha ao redor e tem uma estradinha que liga o portão e vai numa direção pra lá dos infernos. Vocês vieram da direção oposta. Vocês viram na diagonal assim. E aí observando, passando um tempinho, tentando medir ali o que tá acontecendo. Ver se tem troca de guardas. Vocês reparam duas carrocinhas vindo, sendo puxadas por um demôniozão de quatro partes, que parece uma aranha gigante assim. E alguns demônios ao redor. E aí de longe vocês veem que dentro dessas carroças tem, tipo, uns prisioneiros humanoides. Humanos, elfos, anônios. Eu queria fazer duas coisas. Tenho duas ideias. Perceba. Eu queria ver se a gente dá uma voltinha aqui e procura, de repente, um esgoto. E aí a gente procura uma entrada dessa assim, e ou a gente pode ser capturado. Por quê? Por querer. É. Mas se nós formos capturados, eu não poderia levar o machado. Ah, boa. Não, então vamos dar uma voltinha. Assim, na verdade eu posso ficar invisível, né? Mas aí falta vocês. Eu também posso ficar invisível. Não, eu já olho a mão de pedra. Não. Coloca uma mão de pedra na tua capa. Fica invisível. Ah, eu consigo fazer isso? Se eu colocar ele na capa e fizer o invisibility, o invisibilidade, a capa fica invisível junto. Sim. Então, eu uso a sombra só pra ficar invisível e a gente entra junto com eles. Ah, ele acha boa. Mas antes de vocês fazerem isso, rolem um conhecimento de arcana e inteligência. Arcana não tem, não. Doze. Cu. Vai ali. God damn it. Sete. Dezenove. A Ed lembra que principalmente os demônios guardas, eles têm uma habilidade de ver invisível meio que eterna. Aham. Também tem mais uma pergunta. A minha capa, quando ela estiver com pessoas e eu estiver carregando ela, ela consegue virar a sua frase final? Sim? Ah, pronto. Maravilhoso. É um bosque tranquilo. É um bosque tranquilo. Aí você olha e a fiosa está saltando de árvore em árvore, tipo assim. E gritando. Cada salto que ela dá, você vê que em algumas árvores, ela aproveita para subir e quando ela vai de uma árvore para a outra, ela sobe mais um pouco. Então, e as árvores são muito frondosas nesse bosque. Então, cada vez que ela vai subindo, ela vai ficando num ponto mais elevado, mais perigoso. E você vai vendo isso acontecendo até acontecer o inevitável. Quando ela está no topo da árvore e você vê ela pegando um galho, um galho seco, assim. Cara, eu vou soltar aquela energia, assim, dar aquela respirada da arte marcial, né? Nesse que eu fiz, eu já senti aquela energia espalhando pelo meu corpo, né? E, cara, eu vou dar um... Eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou dar aqui um... Um passo do vento aqui, velho. Vou dar uma corridaça, assim, sabe? Tentando pegar ela antes que ela caia no chão. Essa habilidade, ela já praticamente soluciona o problema. O negócio é, ela ainda vai cair de lá de cima. Você consegue, com essa habilidade, chegar aonde ela está, porque ela deu uma distância boa. Mas você ainda vai precisar rolar uma salvaguarda para pegar ela. E ela não se machucar. Porque pode ser que você só faça, tipo, uma ideia, assim, segura ela, bate a cabeça no chão e morre, sabe? Então, tá bom. Rola uma salvaguarda de destreza. 15 no dado, mais 7. Perfeito, cara. Ela caiu que nem uma pluma, assim, você ainda amorteceu, fazendo um agachamentozinho, assim. E aí, criança, nem sabe o que aconteceu, o perigo que ela estava, entendeu? Tá rindo. Nem sabe, ela tá rindo. Ah, de novo! De novo! Vamos praticar um pouquinho ali? Eu vou te ensinar uns trucs bem mais legais do que esse que você estava fazendo agora aí na aula. Se você for sentar em mim aqui agora, te garanto que você vai sair daqui sabendo coisas muito mais legais. Tá bom, tio Hawke. E aí eu vou correndo na direção da carruagem, falando... E aí? Você sentou? Vocês não me pegam! Vocês não me pegam! E aí? Eu vou correndo na direção deles, esperar que alguém... E aí? Aquela aranha grandona, assim... Ela abre as costelas dela, assim, aí saem umas vespas. Então começam a voar na sua direção, assim, assim, assim... Eu vou fingir que eu tô fugindo. As vespas, elas vêm na sua direção com um ferrão, assim, pra te picar. Ah, é? Eu vou fugir das vespas, então, Igor? De verdade! Ai, eu tô fugindo! Caralho! Saiam vespas! Exato, eu começo a fugir das vespas. Tentando ir na direção da carruagem. Olha o que que aconteceu. Tá aqui a carruagem. E aí você deu uma... Você sai correndo dela. E aí você fala, eu vou voltar pra carruagem. Você começou a voltar. As vespas estão, tipo, voando atrás de você, assim... E no que você tá voltando e olhando pras vespas, vem um dos demônios, assim, que tem uma membrana grandona, o bicho, tipo, erga a membrana, assim... Homem do saco, assim... Tim saca. Que tipo de imortal é essa? Aí eles te arremessam pra dentro da carroça, assim... E você cai lá no meio dos presos. Aí vem umas mãozinhas, tipo, como se fossem uns meio tentáculos, assim... De um outro demônio. Aí elas se estendem... E começa a te apalpar procurando por armas. Certo. Você não tem nenhuma lã... Não, eu guardei tudo na capa. Tá. Ela está desarmada. Não tem problema. E aí eles entram com vocês dentro do palácio. O salão, o pátio externo do palácio, ele tem muitas coisas peculiares. Tipo assim, tem cavalo. Cavalo é animal mesmo, né? Tem zebra, tem uns outros animais, provavelmente de outros planos. Animais, tipo, meio feéricos, sabe? Tipo, bonitos, assim, com umas alas. E o que parece que essa alabela é algum tipo de colecionadora. Coisas que não são desse plano ainda. E aí o portão fecha atrás de você. Como são todas as barras vazadas, né? Você consegue enxergar tudo o que está acontecendo ao redor. E vão carregando vocês até o pátio ali. Depois a aranha dá uma voltinha. As duas carroças abrem. Eles tiram os prisioneiros todos. Botam vocês com correntes. E vão carregando inteiradamente. Em direção a um portão. E aí vocês entram dentro de um... Um saguão. E nesse saguão tem um... Quer dizer, a Ed entra. Vocês estão lá. Jogando a baralha. Truco! Você retorna então com o Gidrara Fiosa. E vocês estão chegando já na... Perto da vila. Ou você repara que tem um monte de cavalos e carroças. Parados nos arredores da vila assim. E tem uma certa movimentação na praça central. Sabe? Uma galera com uma roupa mais militar assim. Entendi. Pegar na mão das crianças. Porque crianças tem que pegar na mão. Então deixa fugir, né? Então pegar na mão deles e... O caminho do monastério passa mais ou menos ali pela praça. Nessa vida. Não, mas você teria que deixar as crianças na casa com os pais, né? Ah, tá. Entendi. Elas não são... Ah, então beleza. Vamos passar de perto e dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Você chega lá e aí tem um palanquezinho montado de improviso e umas tropas militares. Rola um teste de inteligência. Se eu tiver conhecimento de história, pode somar a proficiência. Dezoito no dado, mais um, mais dois. Tá, um monte. Você escutou que está rolando uma movimentação de tropas nas regiões próximas de onde você está e em algumas regiões distantes também. Parece que o pessoal está se juntando para fazer uma guerra. Vários reinos estão começando a se movimentar e tal. E aí quando você chega lá, tem um cara mais organizado assim, com arte de nobre, sabe? Imponente. E aí ele está olhando assim ao redor e fazendo um discurso. Povo de Urit, precisamos dos seus... Todos os homens que consigam lutar. Nós sabemos todos os jovens que são capazes de lutar. E se vocês não se apresentarem, levaremos também as crianças e os idosos. Ele já está listando o pessoal na hora ali. Tipo assim, o pessoal já está indo. Está pegando a galera e tipo assim, sem opção, sacou? A galera está sendo... E eles dão um dinheiro para a família em troca do alistamento. Mas é tipo um alistamento obrigatório. O pessoal já está recebendo instrução e subindo nas carroças. E eu imagino que essa cidade tem mais um monte. Tem monge também seguindo ali ou não? Por acaso, quando você olha ao redor, só você está no meio da praça. De monge. Mas aí você vê um soldado se aproximando assim e falando... Você vai lutar pela guerra? A paz é o melhor caminho para se seguir, não? Você sabe o que vai acontecer com essas crianças se você não for lutar, né? Não, eu vou lutar com certeza. Eu vou só deixá-las em casa. Porque criança se perde no meio do caminho aí, né? E aí eu volto e ele pode chegar. Tá. O que você está querendo dizer com o Estado para enganar ele? Eu queria passar no monastério. Eu vou conversar com... Talvez com o meu líder lá da facção. Para a gente tocar uma ideia. Então, assim... Eu não estou tentando enganar ele. Eu pretendo voltar, talvez. Mas eu quero deixar as crianças em casa primeiro e talvez dar uma passadinha no monastério. Tá. Ah, rola o seu blefar. Oh, não. Com desvantagem. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Com desvantagem. Caralho. É. É. Sete puro. Eu vou pegar essas crianças aqui, se você não vier com a gente agora. Aí você vê o Gidrari e a Filosa já chorando assim, abraçando as suas pernas, sacou? Morrendo de medo. Eu vou virar para ele. Um minutinho. Vou virar para as crianças, sacou? E vou falar para elas, ó. O tio vai ter que resolver um probleminha aqui, tá? Não fiquem preocupadas. É. Vai para casa. Eu vou deixar a bolsa com elas o que for, sacou? Ali. E aí eu vou liberar as crianças e vou, vou, cara. Tá. Cara, o Gidrari vai direto para casa, você consegue ver assim de canto de olho, enquanto os guardas te escoltam para a carroça. Você vai vendo vários outros aldeões sendo colocados dentro da carroça também, tipo, o filho do ferreiro, o mercador, o padeiro. Tá todo mundo sendo, peraí. A cidade vai ficar fantasma. Não vai ter mais ninguém jovem na cidade. Entendi. Tinham idosos e eles estão sendo deixados para trás. E tinham muitas crianças e elas também estão sendo deixadas para trás. Tá todo mundo meio que obedecendo essa ameaça de que idosos e crianças serão levadas. E aí você vê que o nobre, por mais, sabe, tipo, dono da situação ali, ele ainda está mantendo a palavra dele, sacou? Se todos os jovens vierem comigo, as crianças ficam. Ah, perfeito. E você vê o Gidrari entrando na casinha dele de canto de olho e a Fiosa indo embora em direção ao monastério. Tá. Só que não dá tempo de você ver se ela vai chegar lá ou não. O pessoal termina a listagem, eles batem os nomes no pergaminho, enrolam e já vão. Vamos embora e vamos manter a cidade de vocês a salvo. Não se preocupem que a guerra não chegará até vocês. E aí? O que todos falam, né? E aí? E aí? E aí?